Salve rapaziada, quem tá na voz é o mesmo, MC Gustavinho da R7, originalmente original Tô aqui pra falar pra vocês que eu tô fechadão com a página Iguin Funk Insano, é o que? Mete o risquinho na sobrancelha, joga o cabelo pro lago Os moleque tão chegando, eles tão de traje enjoado Levanta a miota no peito, elas gostam de aventurar Puxando o grau, raspando a placa, é fuga na viatura A menina fica louca quando vê meu bonde passando Nas antigas não dava bola, só viviam criticando Hoje que tudo mudou, hoje o mundo girou Elas querem montar na minha garupa, sobe empinando o pouco E hoje eu tô progredindo com vários fãs e várias gatas Pra quem desacreditou, olha bem pra minha cara Graças a Deus eu conquistei vários parceiros pra somar O senhor é meu pastor e nada me faltará O senhor é meu pastor e nada me faltará E pros pico, nós faz cara de mal Pois eles não aguentam com o nosso potencial Nós é cria de favela, igual Dick Vigariça Onde chega a roubar cena e as menina cobiça Onde chega a roubar cena e as menina cobiça Mete o risquinho na sobrancelha Joga o cabelo pro lago Os moleque tão chegando Eles tão de traje enjoado Levanta a melhota no peito Elas gostam de aventurar Puxando o grau, raspando a placa É fuga na viatura As meninas ficam loucas Quando vê meu bonde passando Nas antigas não dava bola Só viviam criticando Hoje que tudo mudou Hoje o mundo girou Elas querem montar na minha garupa Sobem empinando o popô E hoje eu tô progredindo Com vários fãs e várias gatas Pra quem desacreditou Olha bem pra minha cara Graças a Deus eu conquistei vários parceiros pra somar O senhor é meu pastor E nada me faltará O senhor é meu pastor E nada me faltará E pros bico Nós faz cara de mal Pois eles não aguentam com o nosso potencial Nós é cria de favela Igual o Dick Vigariça Onde chega a roubar cena E as menina cobiça Onde chega a roubar cena E as menina cobiça 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 Obrigado.